Primeiro que... Só um detalhe. Pode falar. Um detalhezinho sobre o Hulk. Eu discordo quando o Filipão fala sobre o Hulk e tal. O Hulk hoje é um dos jogadores que mais reclama de arbitragem e mais fala com a arbitragem o tempo inteiro. Está entre os três jogadores que mais... Eu ia usar uma expressão. Dificulta o trabalho da arbitragem. Vou ser politicamente correto. Esses são os outros dois. Fiquei curioso agora. Gabriel, coloco também nessa daí. Se você for achar, todo time tem o seu. Mas é que esses jogadores são muito recorrentes. O Hulk é jogo atrás de jogo. Pode ser que não seja com grosseria. Evidentemente que não. Mas ele é o tempo inteiro buzinando no ouvido do árbitro. Você pega jogo do Atlético e vai olhar. O Hulk fala o tempo inteiro todos os jogos. O exagero faz parte da interpretação de cada árbitro também. De acordo com aquilo que ele observa do jogador. Mas que o Hulk é um dos caras mais cricris com arbitragem no futebol brasileiro, disso eu não tenho dúvida. E nisso o Filipão errou nessa parte da entrevista. Quando eu estava assistindo ontem a coletiva do João Martins, a primeira coisa que me veio na cabeça foi algo que a gente já viu outras vezes ser feito. Essa criação da narrativa do Todos Contra Nós e tal. Inclusive é uma narrativa que as torcidas gostam muito de maneira geral de comprar. Só que a nota da CBF hoje, quando ela deixa de fora essa fala do Filipão, que para mim é tão grave quanto, na verdade o que a CBF faz é justamente fortalecer essa narrativa que o Palmeiras está tentando criar. E volto a dizer o que eu falei lá no meu comentário inicial. Na verdade, ninguém está se preocupando de fato com a melhoria da arbitragem do futebol brasileiro, que acho que é o cerne dessa questão. O porquê de tudo isso, da reclamação tanto do Palmeiras quanto do Atlético Mineiro. É o nível ruim da arbitragem do nosso futebol. Só que quando acaba o Campeonato Brasileiro, ou quando inicia o outro Campeonato Brasileiro, ninguém se reúne. Tipo assim, e a CBF era quem deveria capitanear isso, pegar dirigentes dos clubes. Gente, vamos sentar aqui, vamos sentar aqui com o dirigente também responsável pela comissão de arbitragem. O que a gente pode fazer? Vamos propor aqui, o que a gente pode fazer para poder melhorar? Não existe isso. Porque na verdade... E por que cada um querendo ver o seu umbigo, o Palmeiras só reclama? Eles vão fazer 20 reuniões entre eles e não vão melhorar. Não vai se abrir, né? Não, eles vão continuar sempre olhando só para o próprio umbigo e não vão olhar o coletivo. As ligas não conseguem se acertar. Porque é uma coisa para eles ganharem dinheiro, eles não conseguem. Porque um quer ganhar mais dinheiro que o outro, o outro não quer que o um ganhe mais do que... Enfim, agora, qual a diferença da fala do sistema para a ordem lá de dentro? Nenhuma. É tão grave quanto. É tão grave quanto. E a resposta daquilo que o Rizek apurou, da resposta da CBF com relação ao tratamento, ou a diferença de tratamento de uma situação para a outra, é lamentável. Ah, o Filipão foi expulso e já vai ser julgado. Mas e daí? Que isso, mas a acusação, a acusação, cadê a prova? Ela é grave, ela é grave. A ordem é lá de dentro. De quem é a ordem? É tão grave quanto a CBF foi de uma... E essa fala da CBF de que, por exemplo, que o Filipão seria julgado de qualquer forma pelo cartão vermelho, na minha visão, seriam duas acusações diferentes. Isso é uma apuração minha, tá? Isso não está na nota. Não, tudo bem. Mas assim, uma coisa é ele ter sido expulso pelo cartão vermelho que ele recebeu em campo, e outra coisa é a fala que ele teve na coletiva. Exato. Acho que são dois agravantes... São pontos diferentes. É, são dois pontos diferentes. Para mim, ele tinha que ser acusado pelas duas coisas, e não só pelo cartão vermelho que ele recebeu em campo. Acontece que o Palmeiras amanheceu no banco dos réus. Pô, fizemos bobagem, não dá para o nosso profissional falar o que falou dessa forma. E ganhou ar. A nota da CBF acabou fazendo o Palmeiras ganhar ar, e o Palmeiras foi para um contra-ataque bem agressivo, e que conversa com o seu torcedor hoje, que se sente perseguido. Então, total. Trazendo outros erros de arbitragem que, de fato, aconteceram contra o clube. Mas, insisto, para dizer que você tem um sistema contra você, isso é uma acusação de crime. Para acusar alguém de cometer um crime, você tem que ter prova, senão o criminoso é você. O Rezé, que só para ir indo de encontro ao que você está falando, você inflama a ira do torcedor, a insatisfação do torcedor, numa semana que você tem. Além dos jogos decisivos da Copa do Brasil na quarta-feira, sábado você tem Palmeiras e Flamengo. no Allianz Parque, e Grêmio e Botafogo na Arena do Grêmio. Que é um clube que se enxerga mais alinhado, até para questões de jornada. As pessoas têm que pensar nisso tudo, cara.